Tô derrubando maldição, as caem pelas minhas mãos Feiticeiro de nível alto, meu domínio tá em expansão Se liga no meu ouro, mano, maldição se desespera Respeitado no mundo todo, o homem mais forte dessa terra Mano, eles sabem que eu sou mestre no jujutsu Mano, eu não sou aquele estímulo e que tem os meus juros Eu reconheço, eu sou um nojo, as feiticeiras pira Sabe que eu sou Satoru Goji, maldição nem desafia Nem supona me aguentando um duelo, mano Mano, esse maldito acha que livremente pode circular Seja inimigo ou aliado, mano, eu não passo pano Até os feiticeiros tem mim, é melhor se respeitar O meu domínio se esporte, eu abri dos olhos a sul